Oi, tô de volta. Quanto tempo, hein, que a gente não se vê, não conversa por aqui, não faz uma maquiagem juntas. Eu confesso que eu nem sabia como gravar esse vídeo, como retornar pro canal, até que, enfim. Liguei a câmera, vou fazer uma make aqui do dia a dia, uma maquiagem que eu tenho amado fazer, me senti bem confortável, assim, aquela pele glow, aquela make de bonita que a gente ama. E, enfim, já faz muito tempo, né? Temos muitos updates, acho que antes de eu voltar aqui pra gente voltar a fazer maquiagens juntas, pedi uma contextualização, sabe, de tudo que aconteceu, faz muito tempo que eu tô fora do canal, né? E muitas de vocês me conheceram por conta do meu estilo de maquiagem, né? Da maquiagem natural, dessa pegada mais leve, né? E etc. E acho que hoje a gente inicia aí uma nova jornada aqui no canal, na verdade, uma nova jornada não, né? A jornada inteira, mas sim uma nova etapa. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas, antes de mais nada, tô com a pele limpa. Vamos começar a preparação de pele glow por aqui. Bom, tudo novo, né, gente? Cenário novo, apartamento novo, vocês sabem que eu me mudei, né? Cerca de um ano atrás, mais ou menos. Entrei em um novo emprego, estou de look novo, né? Assim, franja, cabelo mais curto, mais morena. Nossa, eu acho que, assim, tudo mudou praticamente desde a última vez que a gente se viu. Eu sei que, bom, só pra contextualizar aqui a rotina, eu vou usar alguns produtinhos de Rose Ink, de Biosance. Já explico melhor pra vocês. E eu vou começar com o hidratante pra área dos olhos, de Rose Ink, que é o Eye Revival. Maravilhoso. E, bom, muitas de vocês, né, como eu estava falando, me acompanham lá no Instagram. Tem acompanhado aí todas essas mudanças, certo? E vocês viram que não foram poucas, né, gente? Assim, no ano passado eu ainda estava atuando, né, como maquiadora e um serum com acabamento glow pra deixar essa pele aqui, ó, bem guiçosa, do jeito que eu amo. Esse daqui é um produto que eu tenho amado, inclusive, usar na preparação de pele das minhas clientes, que agora eu voltei a atender. Mas, bom, ano passado eu estava atuando como maquiadora, né, e passando por algumas crises internas eu senti muito a necessidade de fazer parte de uma equipe, sabe? Eu acho que quando você é autônomo e trabalha sozinho, isso, enfim, tem pessoas que lidam bem, tem pessoas que nem tanto. E eu sou uma pessoa, gente, que eu preciso de gente. É isso. Essa sou eu. Sabe? Eu preciso interagir, eu preciso conversar. Muitas das minhas coisas eu elaboro falando, né, das minhas questões e tal. Então eu sentia muita falta disso. E eu sentia que já estava na hora, assim, de eu dar um passo a mais adiante na minha carreira em busca de um novo desafio, sabe? Até que eu apliquei pra uma vaga... Vou usar o Rose Oil, da Biosance. Isso aqui, gente... Maravilhoso. Eu uso óleo escoalano com vitamina C. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive pra fazer uma massagem facial. É tudo. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só com tutorial, usando um pouco dos meus produtos, né, pra explicar e contar um pouco mais pra vocês, tirar as dúvidas. Lip Oil, ou Lip Oil não, Lip Balmy. Essa daqui é da Biosance. E, bom, até que eu apliquei pra uma vaga como treinadora de marca do grupo Amiris. E foi aí onde tudo começou, a minha nova jornada, né? E eu entrei pra ser maquiadora da marca Rose Inc. Que é uma marca que faz parte do grupo Amiris, né? Esse grupo, ele é detentor de várias marcas de beleza. Na verdade, é uma empresa de biotecnologia. Então, eles fabricam moléculas, né, em laboratório ali, ingredientes e fornecem e vendem ali no mercado B2B pra várias outras empresas, da área da saúde, do setor alimentício, do ramo da beleza, inclusive, né? Vende até o próprio Escoalano, que é patenteado aí, que vocês, acredito, que conheçam, né? Ou já devem ter ouvido falar que tem Biosance. Também é vendido aí pra várias outras marcas. E a Amiris tem essa linha de, né, marcas de beleza, enfim. Vou explicar melhor pra vocês tudo o que aconteceu. E aí começou a minha jornada como treinadora de marca. Entrei, né, como maquiadora de Rose Inc. Também entrei como treinadora de Biosance, né? Que é a marca de skincare. Então, cara, foi uma jornada, assim, que durou um ano. E foi, nossa, eu diria que é uma das experiências mais intensas de toda a minha vida, assim. E ser treinadora de marca é você representar a marca e falar sobre ela, trazer conteúdos educacionais e aplicar treinamento pros canais, né, onde as marcas são vendidas. Os canais, que eu digo, são as lojas, né? Pode ser loja online, pode ser loja física. E aí você treina, né, aquela equipe pra falar do seu produto, pra falar da sua marca, né? Pra conseguir ter todo o approach ali pra tirar todas as dúvidas de nós, clientes, quando vamos até as lojas. Então, esse era o meu papel. E além disso, né, eu também atuava como sellout, que é como se fosse uma supervisora de vendas, né? Então, eu tinha uma equipe, eu e minha parceira Lini, maravilhosa, que a gente dividia esse trabalho aí. Então, a gente cuidava de toda a nossa equipe, né, de canais que iam pras lojas se forrar. Ao longo, não, é ao redor de todo o Brasil. Então, foi um trabalho, assim, bastante intenso, gente. Não sei nem explicar, é como se eu realmente tivesse tido um intensivão dentro de uma escola, sabe? Foi muito, mas muito gratificante. O Rose Ink, pra quem não conhece, é uma marca da Rose, Huntington Wheatley, que é uma modelo, né? A marca nasce com um propósito muito incrível, né? Que tem essa pegada, tanto o Biosance quanto o Rose Ink. São marcas clean beauties. O Biosance, inclusive, iniciou esse movimento clean beauty aí no mundo. Mas, assim, Rose Ink chega com um propósito muito avançado, né? Com marcas, com embalagens que são recicláveis, com embalagens refiláveis também. E uma super formulação limpa e etc. E, acho que pra mim, o que mais me conectou com a marca foi que é uma marca que tem um acabamento super fresh, super natural. E tudo a ver, né? Comigo, com o meu estilo de maquiagem, enfim. Toda a minha construção de carreira, né? Dentro do universo da beleza. Esse daqui é um serum com cor, tá? Ele não é uma base. Ele é um serum. Serum é tudo aquilo que proporciona algum tipo de tratamento. E aí ele tem essa tecnologia, ó, de ser microencapsulado. E, gente, é maravilhoso, sério. O efeito, segundo a pele que fica, é muito bonito, assim. Realmente não parece que você tá usando nada, sabe? E, bom, então, assim, eu me apaixonei na mesma hora que eu fiquei sabendo que eu ia ser maquiadora barra treinadora de Rose Inc. Porque é uma marca que tem tudo a ver comigo. Facilmente eu poderia ser a dona, entendeu? Eu poderia ter formulado todas essas maravilhosidades desses produtos. Porque, enfim, é aquilo. Eu me identifico muito. A embalagem, a identidade visual minimalista, atemporal, chique, sabe? Enfim, esse daqui é o corretivo. É um queridíssimo da minha vida. Tem muita cobertura. Mas ele é mais hidratante, assim. Tem esqualano. Então, ó, não craquela. Bom, então... Basicamente, gente... Nossa, não sei nem dizer. Foi uma experiência e tanto. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas... E daí? Por que você voltou? Por que você tá falando dessa experiência aí que você teve ao longo de um ano? Onde você tá agora? O que que houve, né? Bom, dando alguns updates. Acredito que muitas de vocês devem estar cientes. Porque foi um burburinho na internet. A gente recebeu um comunicado. A triste notícia, né? Na verdade. De que o grupo Amires estaria encerrando as suas atividades com o escritório aqui de São Paulo. E com isso eles também resolveram colocar todas as marcas aí à venda. E foi uma notícia que pegou a gente, assim, muito supetão, muito desprevenido. A gente já tava passando, né? Por uma reestruturação interna. Mas até aí, acho que faz parte, né? De toda a empresa. Mas realmente ninguém esperava essa notícia, assim, tão de repente, sabe? E com isso, toda a operação mesmo, né? Que fazia o rolê acontecer. Deixar de existir também. Esse daqui é o bronzer. Que é o meu queridinho. Tem um acabamento super natural. Ele é um cremoso diferente, tá? Ele é um cremoso... Quando entra em contato com a pele, ele vira pó. E uma naturalidade... Não sei nem explicar, assim. Muito, muito, muito lindo. Bom, e aí... Isso aconteceu. Tem pouco tempo, tá? Tem praticamente duas semanas. E a gente, claro, ficou muito triste. Eu amava muito o que eu fazia. E eu sentia que eu queria muito crescer ali dentro. Eu me identificava. A gente, por ser uma empresa relativamente nova, né? No varejo. Eu sentia que eu tive muita oportunidade, assim, de construir novos processos do zero, sabe? Entender as reais necessidades e o backstage de tudo. Porque a gente atuava ali na função de... A gente atuava ali tendo duas funções, né? Exatamente porque ainda era um time menor e etc. Então, esse daqui é o iluminador de rose ink. Bom, é exatamente o estilo de iluminador que eu gosto e que tem vários vídeos aqui no canal falando sobre, tá? É isso. Esse glow maravilhoso. Fora a formulação dele que tem ingredientes de skincare que ajudam a afirmar a pele. Maravilhoso. E, bom, gente. E aí, essa foi a notícia que nós recebemos. Então, as marcas, por enquanto, estão sendo vendidas. Mas elas não deixaram de existir, tá? Vocês ainda encontram rose ink e biosance aí nas lojas que já vendem as marcas. E agora eu vou pro blush. Esse daqui que eu vou usar, ele tem um tonzinho mais coral, ó. Bom, e essa pele glow e natural foi a que eu usei praticamente ao longo de todo esse ano. Revezando aqui as cores e etc. Mas, assim, os produtos realmente são muito apaixonantes. Minha pele melhorou super, muito, assim, inclusive. Depois que eu comecei a usar os produtos da Biosance, sabe? Logo quando eu entrei, eu fiz essa transição pra conhecer, né? Os produtos. Ver como a minha pele iria reagir. E minha pele amou os produtos. Então, gente. Agora, tudo que eu tenho a dizer é que... É... Eu realmente gosto e... E admiro demais a trajetória das marcas. Então, eu espero que elas possam encontrar novos lares, né? Grupos ou, enfim. Quem aí quiser comprar. Se você aí tem essa grana e quiser comprar. É... E torcer pra que dê tudo certo, né? Pra que as marcas não deixem de existir. Até porque Biosance tem um propósito muito lindo. E eles chegaram aí com esse movimento clean beauty, né? Que ajudou a revolucionar a indústria de beleza, né? E fizeram muitas marcas também se reposicionar, repensar nas suas formulações, embalagens. Então... É muito lindo ver o barulho, sabe? Que a marca fez. E eu me sinto muito orgulhosa de ter feito parte. Ainda que, né? Por pouco tempo. Ao longo aí de um ano. É... Mas por ter feito parte dessa história, dessa trajetória. Trabalhei com pessoas muito incríveis. Nossa, gente. Eu viajei tanto, tanto. Eu queria muito, em algum momento da minha vida, ter essa experiência de viajar a trabalho, sabe? E... Nossa Senhora. Se tem algo que eu não posso reclamar é que eu viajei a trabalho, viu? Mas eu viajei, assim, o Brasil inteiro. Quem me acompanhava lá no Instagram via que cada semana eu tava num lugar. Eu fui, assim, ó. De norte a sul. Dei masterclass. Gente, eu fiz de tudo um pouco. Foi realmente, assim, uma casa onde eu pude, além de aprender com excelentes profissionais, eu aprendi a liderar time, eu aprendi a aplicar treinamento, estratégia de venda. Eu conheci lugares maravilhosos. Eu não tenho palavras, assim, sabe? Eu sou muito grata mesmo a toda essa experiência que eu acho que me amadureceu de um jeito como profissional, né? Que hoje, retornando um pouco agora, retomando, né? Um pouco agora a minha fase como autônoma, eu me sinto muito mais preparada e muito mais segura de antes de ter entrado, sabe? E, bom, falando um pouquinho... E agora? Que tudo isso aconteceu. No momento eu tô com a minha agenda aberta pra novos atendimentos, aulas de automaquiagem, sejam presenciais ou online. Só que de forma temporária. Então, se você quiser ter esse momento comigo, me chama lá no direct que a gente conversa, eu vejo se eu consigo agendar essa data pra você. Mas, gente, eu tô me permitindo ter um futuro incerto, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito rígida, muito preto no branco e eu sou extremamente organizada com as coisas. Essa foi uma das coisas, inclusive, que eu precisei muito me desprender, sabe? Nesse trabalho porque a gente tinha muitas mudanças repentinas, assim. Ó, vou aplicar o gelzinho de sobrancelha. Esse daqui é com cor, tá? Também de rosin, que na cor 03. Deixa um acabamento super natural. E, bom, com todas essas mudanças, por enquanto eu estou com a minha agenda aberta, mas é isso. Estou me permitindo experimentar coisas novas, sabe? Agora eu quero voltar pro canal, gente. Me deu um negócio. Esses dias eu parei pra ler os comentários, né, de alguns vídeos. Que, nossa, eu não abria muito tempo aqui no canal e eu ouvi vários comentários de vocês. Mas, assim, real... Ai, que susto. E eu ouvi vários comentários de vocês, assim, que realmente me surpreenderam, me emocionaram. Eu fiquei muito feliz com o que eu construía, que eu acho que eu não conseguia ter esse olhar pra tudo que eu construí aqui no meu canal do YouTube ao longo desses últimos anos. Eu não sou famosa, nem nada do tipo, mas eu sinto que eu criei uma comunidade aqui com pessoas muito queridas. E quase que diariamente eu recebi uma mensagem ou aqui no YouTube ou no meu Instagram falando, meu, volta lá pro canal e tal, adoro seus vídeos e etc. E acho que uma das coisas que eu mais ressignifiquei ao longo de todo esse tempo pra conseguir, né, retomar o... aqui, estar aqui novamente com vocês e retomar o canal Máscara de Cílios, essa daqui também é de Rose Ink. Gente, olha essa embalagem. Coisa mais linda. E, bom... Foi que, na verdade, assim, antes, né, de ser maquiadora, não sei se todos sabem, acredito que não, eu sou formada em relações públicas e a minha área, na verdade, sempre foi a área de comunicação. Foi sempre onde eu me encontrei, me identifiquei, me sentia confortável, sabe? Então, antes de ser maquiadora, eu sinto que eu tenho essa habilidade e é quase como se eu não conseguisse mais desvincular uma coisa da outra, sabe? Então, e eu, além, né, de tudo isso, eu também sou uma pessoa que eu sempre fui muito questionadora a um nível, assim, de... nossa, isso me prejudicar em alguns momentos da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sensível e questionadora mesmo, sabe? Eu nunca soube ser rasa, assim, então eu sempre questionava até, assim, lá no fundo, até não poder mais e aí eu acabava tirando o sentido das coisas e até dar novos sentidos pras coisas, enfim, muitos papos. E o fato de eu ser assim foi também o que me trouxe até aqui, sabe? A me tornar maquiadora e traçar todos esses novos caminhos desde que eu fiz a minha transição de carreira. Então, eu não sei mais falar sobre beleza sem questionar as coisas. Eu não sei, porque na minha vida eu sou assim, sabe? Com os meus amigos, com a minha família, eu sou a pessoa de ter papos reflexivos. E essa pessoa que eu tô falando aqui pra vocês é a pessoa que não se autorizava a ser tão assim no começo do canal, porque eu acho que eu era muito técnica. Eu acho que eu tinha outras coisas pra mostrar e não me autorizava muito... Enfim, polemizar as coisas, problematizar as coisas e a verdade é que eu, sei lá, não mostrei um lado que eu sinto que hoje não tem mais como eu retornar pra internet sem ser algo genuíno, sabe? Sem ser algo meu, intrínseco mesmo. E é isso, então, a nova etapa. A página que estamos virando aqui no canal, finalmente, né? Depois de muito tempo. Gente, minha maquiagem tá praticamente pronta. Acho que eu vou só passar um batonzinho. Deixa eu ver, eu vou passar o Be Zolted, que é meu batom favorito. Rosin tem batons lindos, tá, gente? Lindos, lindos, lindos. Mas eu tenho uma paixão extra pelo Be Zolted, que é essa cor aqui. É um tom de... Ai, nude maravilhoso, ó. Ele realça o tom do lábio, sabe? Olha isso. Peraí. E fácil, sabe, de aplicar? Lindo, gente. Sou apaixonada. Enfim, gente, é isso. Tô de volta. Queria contextualizar um pouco vocês, né? De toda essa situação aí que rolou e... Novas fases, novos capítulos. Tô feliz por estar de volta e agradeço muito se você tá aqui também vendo esse vídeo e, enfim, me acompanhando também. Cara, é isso. Eu acho que agora eu retorno pro canal muito mais eu, sabe? Me autorizando muito a trazer questionamentos, reflexões e... Ideias, delírios, surtos, etc. É... Que... Gente, tudo isso aqui faz parte da... Entendeu? Da minha cabecinha. Então, acho que eu quero trazer um pouco mais realmente de... Quem é a BES pra vocês, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Que a gente possa continuar aí nos próximos capítulos do canal. Porque é isso, né? Vários ciclos, fases que se encerram, iniciam novos. E... Agora eu estou encerrando e iniciando um novo ciclo. E eu tô bem empolgada, tá? Então, é isso, gente. Agradeço muito. Vão lá me seguir no Instagram, tá? Pra gente papear. Eu troco várias ideias. Ideias, assim... Eu compartilho várias coisas da minha rotina e reflexões, etc. Lá nos meus stories também. Então, me acompanha por lá. É arroba besribeiro. A gente se vê. Se inscreve no canal, tá bom? Porque temos aí vindo mais conteúdos. Sem aquela programação estática de... Ai, um vídeo, dois vídeos por semana. Trá, lá, 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 lá. Eu estou fugindo da minha rigidez. Tá, então, assim... Vamos fluir. Vamos fluir naturalmente aqui. E a gente vai se falando, tá bom? Um super beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.